Eita menino, carnaval tá chegando. Jor, esse é um grande folião, você gosta do carnaval, né? Rapaz, eu gosto do valor demais do carnaval. E esse ano eu vou brincar também. Porra, rapaz, Mauro já foi pro carnaval de Olímpia, Salvador, gosta do carnaval. Ah, Mauro é pior do carnaval. É bom demais, ó. Você tem algum caso assim, engraçado, que aconteceu no carnaval com você, Jor? Rapaz, comigo não, agora com o Mauro eu tenho um pra contar, viu? Por favor, Jor. Vou contar. Vou contar. Ele ensinatou todo mundo, ó. E quando ele era caminhoneiro, ele era caminhoneiro, né? Era, rapaz, ele era caminhoneiro aí. Mauro era caminhoneiro, mesmo na época do carnaval, fez uma viagem. Muita gente não sabe, mas o nome dele é João Mauro. Ele tinha um lema no caminhão dele. Toda mulher que ele dava carona, ele dizia. Meu nome é João, sou do Maranhão. Entrou na mulher do meu caminhão, não tem perdão. Na segunda-feira do carnaval, ele ia na BR, viu uma fleirinha andando com a mão. Pedindo carona, ele não pensou duas vezes, parou logo. Quando a fleirinha entrou, ele disse. Me desculpe, mas meu nome é João, sou do Maranhão. Entrou na mulher do meu caminhão, não tem perdão. Meteu o sarrafo pra cima. Quando ele terminou o serviço, quando chegou na cidade vizinha que lá, a fleirinha foi descer. Ele disse, ah, eu peço perdão, me desculpe. Mas meu nome é João, eu sou do Maranhão. Entrou na mulher do meu caminhão, não tem perdão. A fleirinha disse, não, 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 não tem problema. Eu também não sou fleirinha, closiça alguma. Eu sou roubeval, sou de Natal. Gosto de Bilal. E essa é minha fantasia de carnaval. E aí E aí E aí E aí E aí E aí